Só que é, eu gravei em 1981, essa música eu gravei em 1984 E eu já não lembro mais a letra Eu antes mandava com o meu filho comigo, pra ele me falar na quedaia Né? Agora eu tive que mudar, né? Tem que cantar comigo, né? Como é que chama essa música? Não sei se bem Olha a história disso aí, ó Na nossa casinha Arruguesa de ferro, né? O teto de cinto, não sei Que não sei, né? O pão era pobre E a fome? A fome era muita Que deve mudar, pra gente ser pobre Que um simples salário Eu nunca encerraava Com minha ameaça Vai, que letra Porém, nosso amor Enchia a casa De felicidade Que pobre tão lindo Que louco Me dizia um sorriso Quando alcançava Era a velha praça Falava de amor Mas o dia de inverno O dia de inverno O sol me agradeceu A vida mudou E aquele cantinho E aquele cantinho Desacredecer E aquele cantinho Quando chegou E a fome A fome A fome partiu Perfeito O amor acabou E você entregou E você entregou Ao fim de mim E aí mudou tudo Que ricos tão pobres Por fora Por fora Por fora Por fora E o amor E as frases Pela velha praça Pela velha praça Mapa de amor E a glória que existe E vê, guarda na mesa, e bota no mestre, Quando a mãe vem, a mesma coisa, E bota no mestre, quando a mãe vem, O nosso destino pode mais viver a mesma mulher O nosso destino pode mais viver a mesma mulher